Olá, tudo bem com você? Deixa eu perguntar uma coisa, você tem que ser constante na sua busca com Deus, na sua leitura da Bíblia? Porque se você não tiver constância, não adianta, você tem que se alimentar da palavra todos os dias, você tem que tirar um tempo para orar, você tem que tirar um tempo para buscar a Deus, isso tem que ser todos os dias, você tem que ter constância, não adianta você buscar hoje, amanhã não, depois não, depois busca de novo, como você quer ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus, que acesse a fé, que acesse o extraordinário, se você não se relaciona com Ele. Então é preciso ter um relacionamento diário com Deus, é preciso ter constância nisso. Entenda, um dia só você buscar a Deus na semana, isso não resolve, isso não adianta, é muito pouco. Isso não é ter constância, isso não é alguém que quer ativar a fé. Se você quiser ativar a fé e ser ativado espiritualmente, é preciso você ter, como eu faço aqui todos os dias, atividade física, você precisa fazer todos os dias sua atividade espiritual, você precisa ter exercício espiritual, você precisa malhar o seu espírito, e não há como malhar o espírito sem passar um tempo de relacionamento com ele, sem ler a Bíblia e meditar, ficar ruminando aquilo durante todo o dia, aquilo que você lê. Então tenha constância, se você quer ser ativado espiritualmente, tenha constância. Faça e faça todos os dias. Esse é o caminho, esse é o segredo. É fazer todos os dias, é buscar todos os dias, é desenvolver um relacionamento diário com ele. Ainda que seja um pouquinho, mas um pouquinho todos os dias. Deus abençoe seu dia, vá viver com constância um relacionamento vivo com Deus.